Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Se você quiser fazer camisa para time de futebol, para handball, basquete, futsal E muito mais para a sua empresa é só procurar a Carine Lessa Confecções Rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos, ali pertinho do trevo da Unimonte Está com uma promoção sensacional, 21 anos de Carine Lessa em Montes Claros Patrocinadora exclusiva do nosso Momento Esportivo O pessoal do handball faz camisa lá, do futsal também E basquete, todo mundo fazendo lá na Carine Lessa Confecções Olha, Montes Claros é campeã mineira de handball juniores, masculino E também está classificado para o brasileiro da categoria do ano que vem Os garotos agora fizeram barba e cabelo O adulto feminino também está na final E o masculino, nós vamos bater um papo agora com os craques Campeões mineiros juniores Matheus Nardi, esse está no sangue, esse é a mãe e o pai do handball E Marcos Brás, também craque do handball de Montes Claros Galera, primeiro parabéns, mais um título para Montes Claros Marcos, parabéns Medalhona aí, podia mostrar para a galera já Começar o programa mostrando as medalhas Por que o handball de Montes Claros é um dos melhores de Minas Gerais Agora o juniore é o melhor de Minas E em todas as categorias O feminino foi vice-campeão A Frances mandou um abraço para ela É mãe dele, viu? É a melhor treinadora de Minas Gerais Eu nunca tive dúvida disso Eu sempre falei que ela é a melhor de Minas Gerais Foi goleiro, uma das melhores Junto com aquele time que tinha Clarissa Cristina A outra é Cristina Preta Messês, que agora é uma mãe Essa galera deu muita carita Deu muitas alegrias para Montes Claros E fez cria aí, o filho está seguindo E aí Matheus, filho de peixe, mexinha? Pode usar esse ditado mesmo Pode, a mãe, o pai também, que já foi técnico O irmão, todo mundo jogando O irmão que é técnico agora também E aí Marcos, conta um pouco dessa alegria E você é de uma família também de jogadores ou não? Não, eu não sou da família de jogadores não Mas tenho total apoio de minha família E seus pais praticavam esporte? Jogavam algum esporte? Praticava futebol Só meu pai praticava futebol Quem é que é o seu pai? Meu pai é o Genivaldo Se chama Genivaldo Tá certo Vamos falar um pouco desse título aí Agora é alegria, é só festa agora É alegria agora É o primeiro título dessa categoria de Montes Claros Ou já teve outro? Não, antes de ir lá para a década de 2000, 2003 Montes Claros já deve ter conquistado 5 títulos júnior Júnior, né? Mas nos últimos tempos Agora a gente ficou sem participar Aí esse ano a gente participou e foi campeão Marcos, você joga de qual posição? Eu jogo de armação Armação? Armação, é É o cara que faz muito, mas leva também muita pancada E Matheus? Não, armador também Armador central Armador central? Eu sei que no Brasileiro que esteve aqui, eu vi lá Você jogou, o time seu é muito novo São campeões juniores, mas não são dessa idade, né? É É bem mais novo, né? Nosso time todo ano que vem ainda joga Então no Brasileiro ano que vem A gente vai estar com o time todo O campeão desse ano, todo ano que vem Sinônimo que o ano que vem nós teremos bicampeão Bicampeão, com certeza, se Deus quiser Como é que é cobrar Sua mãe é treinadora E ela é daquela que cobra muito, hein? Eu conheço, mas cobra, mas resultado tem E aí? Dentro da quadra, é trata igual ou tem preferência porque o meu filho é o filho dele? Não, preferência não tem não, ela cobra um pouco a mais assim Até porque não tem jeito, né? Filho e mãe não tem Dá uns cascadinhos também? Não Mas já é tranquilo Marcos, e aí você já treinava com o France Leia? Já, treinava já desde os... Dez nove anos Essa galera parece que está desde nove Treinando com você, não é você não, né? Desde os treze anos já venho treinando com ela já Desde pequeno, desde mais novo já E aí, fala um pouco da campanha sua Como é que foi o título lá, jogou com quem Como é que foi a primeira partida, resultados O primeiro jogo nós jogamos que foi contra a Ponte Nova Que foi um jogo bastante difícil, que era um time bastante rápido, né? E a final nós jogamos que foi contra o Betinho Que foi o jogo agarrado, sempre empatando Diferença de um, dois gols Foi muito complicado lá 33 e 31? 33 e 31 A gente se tronou o Betinho, na verdade, né? Porque o Betinho foi campeão três vezes seguidas Desse campeonato, e a gente foi lá e tirou o título deles agora Quem tirou vocês no Brasileiro ano passado aqui? Você jogou no Brasileiro? Foi ano passado, não, foi em... Ano atrasado É A gente perdeu pro time lá de Santa Catarina É time que o cara recebe pra jogar Seleção brasileira Seleção, né? O pessoal joga ganha pra isso Vocês recebem pra jogar ou não? Não Ou pagam pra jogar? Porque os atletas fazem pagar pra jogar, né? Pagar pra jogar a gente não paga não Porque a prefeitura tá... É banca, né? Banca viagem, banca alimentação nas viagens Dá local de treinamento Nós já tivemos uma fase aqui que era terrível Nós já tivemos que pagar pra viajar E o Clarice, Francisco Leia, Mercedes Essa galera toda aí Ônibus quebrou lá em Valadares Agora não tem esse problema mais não, né? Tem onde, prefeitura? Tem onde, prefeitura? Tem onde, prefeitura? Tem onde, prefeitura? Que bom, hein? Parabéns lá A Clarice é a coordenadora de esporte de rendimentos lá Isso Manda um abraço pra ela Futura mamãe, Marca Antônio, paizão aí Aí que vai vir mais um corintiano Porque o pai é corintiano A mãe é o quê? Cruzeirense Cruzeirense Aí é dói Betinho, 33-31 Ponte Nova Vocês ganharam, né? Também De 29 a 26 Isso Qual que foi o jogo mais difícil? 31, 33, 31 Às vezes nem sempre quer dizer que foi o jogo mais difícil Mas dois gols de diferença? Não, foi difícil esse jogo outra vez Foi agarrado Foi o jogo Eles começaram ganhando a gente Aí a gente logo empatou e virou o jogo Mas ficou sempre a gente Abriu um gol, eles vinha e empartava Abriu um gol, eles vinha e empartava Sempre agarrado o jogo Aí no finalzinho ali A gente conseguiu abrir uma diferença tranquila E sai com a vitória Marcos, você pratica algum outro esporte ou só o handball? Eu já pratiquei o futsal já Mas não foi muito bem o esporte não Mas só o handball, hoje é só o handball O que te levou ir pro handball e ficar no handball? Esse aqui eu já sei Esse aqui, não precisa nem perguntar Que foi influência dos pais E você? Eu fui porque Foi incentivo mais de França Que eu comecei a treinar lá Novo E ela falou que eu levava jeito Tinha um tamanho legal, bacana Aí eu decidi seguir Aí desde os 12 anos Hoje eu estou com 20 E eu estou seguindo ainda Todo mundo que joga uma modalidade Sempre tem alguém que ele se inspirou Ele assiste vídeos O futsal não é uma modalidade olímpica Mas o handball é Vocês têm algum ídolo que vocês inspiram para estar jogando handball? E falam assim Eu quero ser como aquele atleta Tem o Bruno Souza, né? Que é o brasileiro Já teve entre os melhores do mundo Ele é um grande ídolo pra gente E você, Matheus? Também esse Bruno Souza Todo mundo que joga handball E começou nessa fase que eu comecei Todo mundo tem como ele Bruno Souza Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele Nesse ano Cara, sensacional Muito bom Muita boa pessoa Quem você pretende ganhar dinheiro com handball? Ah, meio difícil, né? Complicado Handball aqui no Brasil Não é muito reconhecido E você Para você, Marcos? Não está aqui Não tem jeito Aqui no Brasil É complicado demais Handball Principalmente em Minas Mas o handball daqui De Montes Claros É o melhor de Minas É o melhor de Minas Feminino, masculino Sempre foi Olha, vocês estão classificados Para o brasileiro do ano que vem Brasileiro do ano que vem Já tem data? Não, ainda não tem data não Até o início do ano já tem data já Tem outro mineiro juvenil aí também? Vocês têm vaga garantida aí? É, eu sou Ou vocês não jogam aí? Não, eu jogo Eu sou Você joga? Eu jogo Eu não, eu sou o Júnior já Você já tem quantos anos? Tem 20 Eu tenho 17 17? Ih, tem muito handball pra fazer Tem Não deu pra jogar handball Se não der pra continuar profissionalmente O que você pretende seguir? Primeiro que saber do Matheus Seguir a carreira universitária, né? Tentar conciliar os dois Não quero parar de jogar não Até porque não tem como, né? Mas Seguir essa carreira universitária aí E conciliar junto com o handball E daí Continuar jogando adulto Qual O que você quer seguir? Universitário O que você vai fazer? Ah, tô olhando aí ainda Não decidi ainda Ele tava fazendo faculdade Viu na Unimont Desistiu Tava fazendo administração Por que que você desistiu? Ah, Rubens Tava meio Eu tava juntou com Eu tava fazendo faculdade à noite, né? Tava meio que parando de treinar, assim Tava gostando também muito do curso E juntou isso tudo E acabei desistindo Essa é uma febre, velho Parou por causa do handball Eu tenho certeza Eu vou por isso pra treinar Não era o curso que você queria, né? Não, não E você, Marcos Já faz universidade ou não? Eu já faço já Lá no Norte Faço engenharia civil Ah, então já tá bem encaminhado É, tô bem encaminhado aí Tá certo Nós estamos batendo papo com os atletas Campeões mineiros de handball Nós vamos pro intervalo comercial No próximo bloco Nós vamos bater um papo com Clarissa A coordenadora desses craques aqui Galera, pode mandar o seu recado aí Porque o próximo bloco Vamos bater um papo com Clarissa aqui Agora é pegar firme Agora a gente tem a oportunidade De ganhar o Campeonato Mineiro Juvenil Que é daqui duas semanas Vai ser lá em Santa Vitória A gente já tá na fase final Faz a sempre final contra a Santa Vitória E se Deus quiser A final vai ser quem vencer Entre Luz e Betinho Dedica essa vitória Esse título a alguém? Ah, dedicar Tem que ser a minha mãe, né? Ah, claro Parabéns, Francis Campeão Ela foi a melhor técnica lá também Dos masculinos e dos femininos Ela foi Então pode levantar a medalha E mandar pra ela E pode morder a medalha Eu não vejo pra ela aí É nossa Ela aqui de Montes Claros também E você, Marcos? Eu dedico essa vitória Meus companheiros mesmo Meus colegas Desde 12 anos Jogando juntos Aí Preparar bem pro brasileiro, né? O ano que vem É, time muito nido O time não sério Muito nido Você mesmo Eu sou testemunista Tá certo Nós vamos pro intervalo comercial No próximo bloco Nós vamos bater um papo Com a mamãe aqui A Clarissa Coordenadora dessa galera aqui Já já a gente volta Já já a gente volta E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri